Então esse aqui é um inventário raro, ele está avaliado em 3.900 dólares, dá mais ou menos aí 12 mil reais, é muito dinheiro, porém, já que eu vou começar a montar um inventário vermelho, então eu vou começar um outro inventário temático na cor vermelha, eu estou vendendo esse inventário aqui para quem quiser pagar 10 mil reais. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachogun337, para quem não me conhece, eu me chamo Rian e galera, aqui no canal tem vídeo de CSGO todos os dias às 13 horas, então passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo, a semana está começando, eu sei que eu falei nesse final de semana, não postei vídeo, mas a semana está começando e essa semana vai ser insana aqui no canal, porque vai ter competitivo, vai ter coisa relacionada ao Major. Mano, vai ter muita coisa, então fique ligado e essa semana aqui eu acredito que nós vamos finalmente pegar 80 mil inscritos, eu estou muito feliz cara, e eu também estou muito feio porque assim, eu tirei a barba, eu não sei porque eu fico muito estranho quando eu estou sem barba, fazer o que? Eu estou tão feio assim, eu vou tentar colocar esse óculos aqui só para amenizar a situação, vou ficar aqui o Bad Cachorro, para ver se eu fico um pouquinho mais bonitinho, não sei se adiantou, não será? Não sei. Enfim pessoal, estamos aqui no CSGO porque hoje eu estarei mostrando para vocês o meu inventário azul que está completo cara, sim, ele está completo para quem está ligado aí no canal, comecei há mais ou menos uns 3 meses atrás, uma série onde o objetivo dela era montar um inventário completo no CSGO, ou seja, para todas as skins, sem exceção, na cor azul. Só skin azul, só skin bonita, só skin top, todas as skins que eu peguei, na verdade quase todas, praticamente todas, são Factory New, com float muito bom, então mano, eu fui muito cuidadoso com esse inventário, eu fui tipo muito cuidadoso. Só peguei skin top de linha, só peguei skin bonitinha, ele está lindo demais, vocês vão ver que esse inventário aqui é um dos mais, sei lá, bonitos temáticos do mundo, pelo menos na minha opinião, se não for o mais bonito do mundo, eu não estou exagerando. Mas antes de começar a mostrar o inventário para vocês, eu tenho que dar um recadinho para quem quer ganhar skins no CSGO, né, para quem quer dar também um upgrade no inventário, então manos, fiquem ligados aí no aviso. Então vamos lá galera, antes de tudo, eu quero mostrar aqui para vocês o CSGO Magic, é o site que está patrocinando esse vídeo, calma, 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 eu sei que alguns de vocês vão fechar o vídeo, vão pular porque falam, eu já conheço esse site, mas estarem fazendo uma promoção diferente aqui para vocês, porque assim, vocês me ajudam e eu ajudo vocês, eu acho que essa é a forma mais justa da gente se interagir assim com esses negócios de sites de apostas e tudo mais. Então, eu tenho aqui algumas skins para apostar e no final, e após concluir as apostas, eu estarei escolhendo uma skin para sortear para vocês. Para participar do sorteio é muito simples, você tem que entrar aqui no CSGO Magic pelo link da descrição, mano, mesmo que você, sei lá, já tenha alugado aqui com outro link, não tem problema, só clica aqui no site pelo link da descrição e tira uma print aqui da sua URL, né, mostrando que você clicou no link, mostrando ali o link carregando, e manda para mim lá no Twitter, ou se você tiver aquele problema de tirar print, pode mandar também aqui nos comentários com a hashtag Magic, pronto. Após isso, você já estará participando do sorteio da skin que eu vou selecionar já já, mas antes, vamos tentar pegar aqui alguma skin para mim. Eu tenho 316 dólares, eu quero transformar isso daqui em pelo menos 500, mano, pelo menos 500, mas eu acho que 600 está bom, 600 está bom. Esse crash aqui vai bem alto, então o próximo eu acho que eu vou colocar em 1.20, porque eu acho que o próximo vai crashar bem rapidinho. Olha, esse aqui é o crash em 10, então vamos colocar aqui essa AWP, e será que é aqui que coloca, mano? Não tem nada para colocar aqui, ó, para, pum, update. Para quem não entende ou não sabe como funciona esse tipo de site, você tem, aqui ó, vai retirar? Aí, retirei, beleza. Já fiz um upgrade aqui, ó, e ó, fui bem porque ele crashou bem cedo mesmo. Vamos agora para crashar aqui em 1.5, mano, 1.5 eu vou vazar, porque eu acho que não vai passar disso, eu acho que, sei lá, talvez venha até antes. Ou não, né, não sei, será que eu acho que vai passar. É, passou, beleza. Já estamos aqui com uma AWP Asimov, perfeito. Enfim, para quem não entende como funciona esse tipo de site, né, esse tipo de apostas, você coloca aqui a sua skin. Após isto, você clica aqui, e aí o objetivo é você retirar a sua skin antes que o gráfico crash. Se você retirar a sua skin antes desse gráfico crashar, você vai multiplicar pelo valor de quando você tirou. Então, esse daqui, eu acho que vai 2.5. Vamos colocar 2.5 aqui. Vamos ver se vai? Eu espero que vá, que aí a gente consegue uma multiplicada boa. Vai, vamos lá. Beleza, conseguimos, né? Conseguimos. Eu coloquei ali errado, o certo é 2.5. Então, ainda bem que eu coloquei errado, porque a multiplicação deu certo. Vamos colocar aqui mais uma boom. Eu vou tentar gastar todas essas booms e depois... Ui, esse aqui que achou em 1. Ah, esse daqui eu me dei mal. Galera, faz tempo que não crasha em 3. Então, eu acho que esse daqui vai crashar... Opa, em 3. Então, vamos tentar aqui em 3. Para tirar uma arma de, mais ou menos, mais de 100 dólares. Mais de 100 dólares. Eu não vou nem colocar a mão, cara. Eu vou esperar chegar em 3. Tem que chegar em 3. Vai. Boa, boa, perfeito. Caramba, e tipo a nós, mano. Caramba, e tipo a nós. Eu poderia ter deixado muito mais, ó. Hum, será que isso vai chegar em 10 também? Pelo amor de Deus, não é possível. Nossa, chegou em 10. Meu Deus do céu. Chegou em 10. Caraca. Pessoal, eu tenho aqui diversas booms. E o que eu vou fazer? Eu vou esperar dar uma sequência de crash baixo. Já começou um baixo. Ótimo. Eu vou esperar, acho que mais uns 2 ou 3. E aí, eu vou colocar essa boom e vou programar aqui para caixar, ó. Presta atenção, no 10.0. Para ganhar, 210 dólares. Que é muito bom. Mas, eu vou esperar mais um pouco, que eu acho que os próximos não... Isso não vai acontecer. Putz, pior que esse daqui vai alto, mano. Ah, não. Não foi tão alto. Beleza. Ó, nem esse. Então, agora, eu acho que eu já posso tentar colocar no 10. Vai. Vamos tentar 10. Eu tenho aqui, além dessa chance, mais muitas outras. Então, acho que é uma boa para nós. Vamos ver. Essa aqui, primeiro, eu acho que eu tiro no 2. No 2 ou eu deixo no 10. Eu vou deixar no 10, porque foi o prometido. Vai. Um só vai chegar no 10, parceiro? Chegou no 10, maluco. A gente é muito bom nisso, velho. Caraca, velho. A gente é muito bom nesse negócio, mano. O negócio eu poderia ter deixado até muito mais, ó. Porque vai bater 50, será? Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Bateu 35. Com esse próximo, eu não chuto muito alto, não. Vou colocar só esses daqui. E vamos tentar, sei lá, 5.0. Acredito que não... É, foi baixo. É normal. Padrão, né? É padrão. Então, vamos lá. Esse daqui eu acredito que vai no 5 também. Vamos esperar agora um 5. Eu vou só colocar ali o cash out do 5. Será que esse chega, mano? Vai chegar em 4, hein? Chegou em 4. Será que vai pegar 5, mano? Pegou 5, ó. Caraca. A gente tá com muita sorte nesse negócio. Não é possível, não. Aqui, esse chega em 3. Vamos tentar. Vamos ver se chega em 3, vai. Se chegar em 3, tá bom demais, já. É, não chegou em 3. Então, a gente perdeu. Vamos voltar pro 10. Eu acho que a gente vai ter mais um de 10 já, já. Então, vamos colocar todas as nossas booms. Pra encerrar o jogo. Vamos tentar as booms até o 10. Não foi. Mais uma chance. Vai ter mais 4 chances além dessa. Então, vamos torcer. Não foi de novo, mano. Mas, mano, vai vir. Tá vindo uma sequência de... Mano, só número baixo, ó. Nas últimas 5, o maior que veio foi 2.23. Isso é muito baixo, pessoal. Isso é muito baixo. Crashou em 4. Última chance. Se não, já era. E não deu. Tudo bem. Não deu. A gente ficou aqui com 313 dólares. O que não tá ruim. Não tá ruim. Galera, eu vou colocar essa Marble Fade e vou parar no 1.5. Vai. Vamos tentar. No 1.5 tá ótimo pra nós. Será que vai? Que vai. Boa. E olha, ainda bem que eu não tentei no 2, porque... Deu mal, hein. Deu ruim. Mas, então, é isso. Uma aula básica aí pra vocês. Eu fiquei com uma Stack Track Carambit Marble Fade de 733 dólares. E também fiquei aqui, vocês podem ver, com uma M4A1S Masterpiece de 20 dólares. Então, essa arma aqui que eu estarei sorteando pra vocês, lembrando que pra participar do sorteio muito simples, é só entrar aqui no CSGO Magic pelo link da descrição. Tem que ser pelo link da descrição, porque aí você vai tirar uma print ali, né, mostrando que você utilizou o link da descrição e manda pra mim lá no Twitter ou até aqui nos comentários, mas eu dou preferência pra quem manda no Twitter e não na DM, mas sim em Twitter. Twitter pra mim que é muito mais fácil. Tem mais enrolação? Bora pro vídeo. Vamos lá, galera. Vocês já viram aí o aviso. Agora, sem enrolar muito, vamos mostrar todas as skins do Meio Inventar Azul. Lembrando, todas as skins são Factor Neal, com exceção de 3 skins, e praticamente todas tem um float muito bom. Então, esse aqui é um inventário raro. Ele está avaliado em 3.900 dólares, dá mais ou menos aí 12 mil reais. É muito dinheiro. Porém, já que eu vou começar a montar um inventário vermelho, então eu vou começar um outro inventário temático na cor vermelha, eu estou vendendo esse inventário aqui para quem quiser pagar 10 mil reais em depósito bancário. Então, aí, se você é muito rico, se você é um colecionador e você quer esse inventário aqui, 10 mil reais, mano. Vendo todas as skins, sem exceção. Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui pela minha faca, né, que é o item talvez principal aí do inventário. Essa daqui é uma baioneta safira, né, uma baioneta Doppler safira com float 0.01. Muito bonitinha, custa aí em torno de 1.400 dólares. E também já vou aproveitar aqui para mostrar para vocês a minha luvinha, mano. Eu não sei o nome dessa luva, é uma... Como é o nome dessa luva? Boa pergunta. O nome dessa luva é Super Conductor, ela é Minimal Wear, ela é uma das três skins que não é Factor New no inventário, mas ela é Minimal Wear porque, assim, essa luva aqui é impossível você achar Factor New, assim, Factor New existem poucas no mundo e elas são, tipo, mais de 2 mil dólares, é fora do comum. Eu não achei, senão, provavelmente, também iria atrás de uma Factor New, porém, a Minimal Wear é exatamente igual e está aqui. Eu acho que ela combinou muito, mano, mas, tipo, muito, muito com essa faca. Mas, principalmente, com essa glock aqui, que é a Off World, se eu não me engano. Ela também é Factor New, também tem um float muito, muito bom. Outra pistolinha aqui, né? A Beretas Duplas, Choque Urbano, também Factor New, também com float muito bom. P250, correnteza. Eu acho essa skin aqui muito legal. Provavelmente, sei lá, estarei indo atrás aí de um sticker azul para colocar nela, porque eu acho que em cima falta cor. Mas ela é azul, também acho que combinou muito com o inventário. Eu gosto muito dela. Factor New com float muito bom também. Aqui a minha CZ, que é a CZ Cálice. Essa skin aqui também está com float muito bom. Acho que essa daqui é 0.009. Ela é perfeita, ó. Não tem risco. E ela custa 50 dólares. É muito cara essa CZ. Eu, pelo menos, acho muito cara. E tem também aqui a minha Desert Eagle, que é a Cobalt Disruption, alguma coisa assim. Com a amuflagem de cobalto, em português. Ela é muito, muito linda. Tem um float muito bom. E, na minha opinião, essa daqui é uma das Desert Eagles mais bonitas do jogo. Cara, gosto bastante. De pesadas, eu tenho aqui a minha nova, que é uma Tempestade. Eu não consegui ela com float bom, mas ela é Factor New. Aí eu não uso muito essa arma. Então, já que eu não achava com float muito, muito bom, eu peguei essa mesmo, que estava com float 0.040, alguma coisa assim. Bem a XMM14, essa daqui, a Turbilhão. Ela combina muito com a luva, muito com a faca. Eu achei que ela ficou espetacular. Tem aqui o meu cano curto, com float muito bom, muito bonito. Essa skin aqui é espetacular. Mesmo se eu não fosse inventar azul. Se fosse inventar, sei lá, de todas as cores, eu acho que eu ia pegar esse cano curto. Porque ele é muito lindo. É o cano curto, serenidade. Minha M249 é a Prognóstico Marinho. Essa daqui está com float muito bom. É uma skin muito linda. Acho que combinou perfeitamente com o inventário. Embora seja mais roxo do que azul, né? Mais verde também. Mas combinou, gostei. E tem também aqui, por último, a minha Negev. Essa aqui, skin, ela é Minimoware. Por quê? Não existe essa skin Factor New. Então, eu fui obrigado a pegar Minimoware. Está com float normal para Minimoware. Não tinha como pegar um float melhor do que isso. E eu achei que ela foi um documentário. Mas é também uma daquelas skins que eu mal utilizo. Submetralhadoras Mac10. Oceânica, é esse o nome dela, né? Eu acho que é Mac10 Oceânica. Deixa eu ver. Oceânica, muito bonita, com float bom. Todas as minhas SMGs estão com float muito bom, exceto a Bison. Aqui, minha MP7, como uma onda. Muito, muito linda, cara. Eu gosto bastante dela. Minha Umpie Exposição. Cara, é só um PQ. Acho que foi uma das skins mais criativas do CSGO. Linda demais. Combina com o inventário, combina com a faca, combina com tudo. Aqui é a minha P90, que é uma módulo. Essa skin aqui é bem baratinha. Ela veio com adesivo aqui da antiga LG, né? Que no caso é a atual Line DSK. Também tá com float muito bom. Gostei bastante dessa skin. E tem a minha Bison, que é a Bison Riscas Azuis. Ela é Factory New. Tem o float normal. Não é um float muito bom também, porque eu não achei. Eu acho que droparam quase nenhuma, mas, sei lá, muitas poucas skins dessa daqui com float bom. E eu achei que ela ficou, mano, perfeita pra esse inventário. Ela combinou demais. Agora, talvez, aí, a parte que vocês mais aguardavam, né? Que são os rifles. Temos aqui a minha Galil, né? Que é a Galil. Cadê o nome dela? Pedra Gelada. Muito linda. Com float muito bom. Mano, combinou perfeitamente com o inventário. Minha K47 é a Vulcan. Essa é a minha queridinha. Porque, mano, Vulcan Factory New. Com float que essa aqui tem. Você não vai achar. Sabe qual float tem essa skin? 0.009. Eu duvido que você, aí, ache agora uma Vulcan com float menor que 0.03. Eu duvido. 0.09 é muito raro. E ela é muito linda, cara. Combinou muito com a luva, com a faca. Eu amo essa skin. De SG, temos a minha Azul Marinho Metalizada. Uma skin simples. É uma skin barata. Tá Factory New com float muito bom também. Mas eu não uso. Então, eu peguei só pra preencher o inventário. E minha G3S, né? É uma teco-teco aqui do TR. Essa daqui é a Zebra Acular, alguma coisa assim. Como é? É Zebra Azular. Achei bonita. Tá com float bom. É uma skin que eu também não utilizo. Então, eu peguei essa daqui só pra preencher. Já aqui do lado do CT, galera, temos a minha USPzinha. Que é a USP Blueprint. Eu acho ela muito linda. Ela tá com float bom. É Factory New. Então, aqui também é a USP. Ela é baratinha. Então, pra quem quer uma skin bacana aí, eu aconselho essa USP. Pode pegar até uma Fugitest. Acho que você não vai se arrepender. De resto, não muda nada aqui, né? As pistolas de pesadas. Mas o que muda é aqui a Mag-7 no lugar do cano curto. Essa Mag-7, o nome dela é Núcleo de Cobalto. Tá Factory New com float bom. Muito linda. Eu uso bastante Mag-7 competitivo. Então, eu uso bastante essa skin. E eu gosto dela bastante, cara. Eu gosto dela, mano. Demais. Acho linda, linda. 10 SMGs. Aqui tem essa MP9, né? Que vem no lugar da Mag-10. E a caixa de Pandora. Acho ela, mano, linda demais. Também tá com float bom. Muito bonitinha. Aqui nos rifles, temos a Minha Fama, que é a Imagem Residual. Essa skin aqui é a que menos combina com o inventário, porque ela é muito mais vermelha. É muito mais roxa do que azul. Ela é Factory New. Tem um float regular. É 0.03. Então, não é nem ruim nem bom. É normal. Mas, assim, eu queria que lançasse uma Fama bem mais azul. Não tem Fama mais do que essa. E essa também não é muito azul. Mas eu fui obrigado a colocá-la no inventário. Porque foi a mais do que eu achei. Aqui é a minha M4A4. Que é uma M4A4 Poseidon Factory New com float 0.01. É raro. Mano, vocês não entendem o quanto eu demorei pra achar essa M4 aqui com float bom. Demorei demais, cara. Eu não achava essa skin aqui com float menor que 0.03. Quando eu vi essa aqui com float 0.01, eu peguei sem pensar duas vezes. E pra quem vai perguntar, eu tenho sim uma M4A1S. Eu tenho também todas aquelas skins que não estão equipadas. Eu tenho pra Revolver, pra M4A1S, pra P2000. A minha skin de P2000 é a mesma dessa MP7 aqui. Eu acho que vocês sabem qual é. O meu Revolver é muito louco. Eu vou deixar aí na descrição o link do meu perfil da Steam. E aí vocês veem lá todas as minhas skins. Demorou? E a minha M4A1S é uma Masterpiece Factory New também com float 0.01. Float raro. Esqueci de mostrar lá no TR, mas eu mostro aqui no CT mesmo a minha SSG. No caso, essa daqui é a Blood in the Water. Essa skin é muito bonita. É azul. Combina bastante aqui com a luva, com a faquinha e tudo mais. Porém, essa skin também eu não achei com float bom. Essa daqui tá com float ruim. É 0.06. Mas, pessoal, não muda quase nada. Muda mais aqui atrás. E eu juro por tudo que eu fui atrás, eu não achei nenhuma com float menor que 0.02. Não achei. Então eu peguei essa daqui mesmo e eu não tô nem aí. E agora, finalmente, eu vou revelar pra vocês aqui a minha Alp, né? Que eu acho que vocês já sabem. É uma Alp Medusa, cara. Mano, assim, o inventário azul não tinha como ser uma Dragon Lore, né? Porque, pra quem tá ligado, eu fiquei dividendo entre pegar uma Dragon Lore como uma WP mestra para todos os inventários. Mas eu preferi a Medusa. Isso aí, ela combina muito mais com inventário. Ela é Field Tested. Por que eu peguei Field Tested e não Factor New? Simplesmente porque a Medusa não muda praticamente nada da Factor New pra Field Tested. Não muda nada. Essa daqui tá com float muito bom. O float dela é praticamente de Minimal Wear. Então valeu muito a pena pegar essa Medusa. Provavelmente, em breve, eu estarei colocando um sticker ali no scope dela. Não, ainda é um Crown Foil. Porque eu acho que fica muito legal, fica muito bonita, né? Embora não seja um sticker azul. A skin de azul, então tá bom. E, galera, por último aqui, eu quero conversar uma coisa com vocês. Eu quero pedir uma ajuda para vocês. Porque eu quero pegar uma Namer Tag e colocar nessa faquinha. Eu não quero deixar ela com o nome Bayonetta Doppler. Eu quero trocar o nome. Então eu preciso de mais da opinião de vocês em qual deve ser o nome dessa faca. Você vai fazer o seguinte. Você vai aí nos comentários e vai colocar o nome que você acha que eu deveria colocar na faca. Aí você vai ler os outros comentários. E caso você veja algum nome que você achou, tipo, muito legal, muito criativo, você vai dar o like. Aí daqui uma semana, né? Uma semana e meia, eu vou ver todos os comentários. Aquele que eu mais gostar. Aquele que eu ver que, tipo, teve muito, muito like. Ou aquele comentário que foi mais repetido. Enfim. Eu estarei colocando de nome aqui na faca. Porque, velho, muita gente aí, né? Quem é mais antigo do canal sabe o quanto eu rolei por essa faquinha. E agora eu tenho ela. Tipo, mano, tem que colocar um nomezinho muito carinhoso. E é isso aí, mano. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Esse aqui é um inventário completo azul de 12 mil reais. A próxima temporada da série eu estarei montando um inventário vermelho com skins rubis, skins... Mano, Factory New com float muito bom. Vai ser um inventário top. Vai ficar, tipo, depois um inventário de uma cor de CT, outro de TR. Depois eu vou fazer um verde. Mano, vai ser muito louco. Mas o próximo é o vermelho, então vamos com calma. E é isso aí, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Um abraço do Rian pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Oh, meu Deus, eu disse que eu não tava bem. Logo em seguida ela vem, me faz melhorar. Oh, meu Deus, eu quero me entregar também. Porque ela me faz tão bem, hoje eu vou pirar. Oh, meu Deus, eu penso por favor. Se isso for amor, então me faça saber. Vem! Oh, meu Deus.